Eu sou Eleonora Minicucci, sou ministra de Estado da Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo da presidenta Dilma. Daqui a pouco, as eleições do seu município serão feitas pela primeira vez num Brasil comandado por uma mulher. E assim, como a presidenta Dilma mudou para sempre a história desse país, você tem a chance de mudar para sempre a história do seu município. O fator para isso está na nossa casa e se chama Direito das Mulheres. A maneira como um país trata suas mulheres é que define de verdade que país é esse. O Brasil já tinha surpreendido ao eleger um operário. Depois, novamente, ao confiar a presidência a uma mulher. Agora está na hora do passo seguinte. Daqui até as eleições, o Brasil se converte todo ele num município, o seu. E o seu município tem a chance de reproduzir, em dimensão local, o Brasil que avança, que conquista a admiração do mundo todo. Mas, para ser respeitado por inteiro, o seu município precisa ser justo também com a metade da sua população, que são as mulheres, que vem a ser a metade do seu eleitorado. E vem a ser ainda 85% dos usuários dos serviços públicos de saúde, que elas buscam não somente para si, mas também para o filho, o marido, etc. Falo isso com a certeza prática da experiência. Passei minha vida lutando por isso. Mas toda essa metade feminina nos municípios, que vota, que sustenta lares, que avançou profissionalmente, que dirige negócios, nem sempre é tratada à altura. Você, que está se preparando como pré-candidato ou pré-candidata, inclusive por meio desse curso, você que está procurando se inteirar de tudo sobre o seu município, sabe desta realidade. isso de que estamos falando é uma situação que precisa mudar neste país. Exatamente por isso, é também uma chance de transformação de primeira. Aquilo que fará a sua candidatura brilhar com a marca da diferença, da novidade que oxigena, do fator que emociona, que mobiliza. Porque esta é uma luta que vale a pena. Toda esta metade da população precisa de proteção diferenciada contra a violência de gênero. Precisa de direitos, justiça, saúde, educação qualificada. O melhor de tudo é que os serviços que proporcionam isso para as mulheres aí do seu município não são algo impossível. Não exigem nenhuma reinvenção da roda. Afinal, o governo Dilma, dando sequência aos avanços sociais que marcaram a gestão Lula, aperfeiçoou políticas para as mulheres. Estas políticas, programas e ações estão prontas. Fazem parte da experiência acumulada e praticada dia a dia por esta secretaria de políticas para as mulheres. Estas políticas já funcionam em muitos locais do país, mas precisam ser expandidas e aprofundadas. Pelo menos 10 mulheres são assassinadas todo dia no Brasil. Tudo isso tem solução, tem ferramentas prontas. São medidas que evitam assassinatos e torturas de toda espécie. E por isso, geram um avanço do país como um todo. Melhor os próprios homens. Com elas e por meio delas, aí sim, o país ganha finalmente a cara e o respeito de país civilizado e desenvolvido. Na saúde da mulher, as políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas pelo governo federal, incluem a assistência integral na gestação, parto e perpério, o rei de cegonha, planejamento reprodutivo, menopausa, saúde mental, redução da morte materna, prevenção do câncer de colo de útero e de mama e serviços de qualidade para as mulheres vítimas de violência sexual. Todas essas ações acontecem no sistema único de saúde, no seu município. Mas uma política pública responsável para as mulheres pede uma mudança de visão por parte da população como um todo. A vantagem de uma política pública séria e bem estruturada é que ela própria traz embutido o processo de mudança de comportamento. Assim, outra iniciativa da Secretaria de Políticas para as mulheres são as ações para o desenvolvimento e implantação de uma educação voltada à igualdade de gênero entre homens e mulheres, para que as consciências se formem desde a infância, buscando a igualdade e justiça social. Ao mesmo tempo que mantém a saúde das mulheres e especializa o braço da lei para ampará-las, as políticas públicas desta Secretaria também as capacitam para elas tomarem conta completamente de suas vidas. São ações que proporcionam qualificação e recapacitação profissionais. Enfim, autonomia. Toda esta atenção especializada para a mulher se dá no município. Afinal, é aí no seu município que tudo acontece. Mas nada disso ocorrerá se não houver alguém tomando conta de verdade destas políticas. O jeito certo para isso é criar uma Secretaria e planos municipais de políticas para as mulheres. E, finalmente, se estamos falando de um país que nos próximos meses se volta todo ao município, não ficará nada bem se justamente o seu município for ficando para trás em relação ao país da presidenta Dilma. Assuma o papel que lhe cabe. Reconheça os direitos das mulheres para que todas e todos avancemos ainda mais para um Brasil mais justo, mais solidário, sem pobreza e com igualdade entre mulheres e homens. Obrigada.